Quero Encontrar Tua Mão Sobre A Mesa Teu Sorriso Cansado De Sorrir Com Teu Olhar Na Janela Do Quarto Um Pedaço De Chita Te Cobrir Quero O Tempo Brincando Na Areia Da Sanga E Teu Corpo Aflorar Índia Maria Marcela E Carqueja Me Beija Na Boca Ao Despertar Quero Encontrar As Estrelas Dos Teus Olhos Faceiras E Um Cheiro De Mato Em Teus Cabelos Vida Morena Se Despindo No Leito Que Fizemos No Resto De Luar Quero O Vento Espalhando Sementes Tuas Flores Crescendo Em Luz Do Sol Inja Maria Pitanga E Figueira Me Abraça Bem Forte No Temporal Índia Maria, canela e ameixa Me abraça bem forte no vendaval Amar-la, canela e ameixa Me abraça bem forte no vendaval Amar-la, canela e ameixa Me abraça bem forte no vendaval Como é mosquinha da guerra Como é mosquinha da guerra Como é mosquinha da guerra